Fala galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo só pra demonstrar o novo tipo de aula que eu tô gravando, né? Com algumas explicações pros meus alunos. E na verdade é mais uma curiosidade, né? Só pra alguém que pode ter essa dúvida aí, pode ajudar em alguma coisa. Então no inglês é muito simples, né? E tem algumas coisas que as pessoas falam, né? Na linguagem informal, que é difícil se escrever, né? Se for um documento, alguma coisa importante assim, um e-mail. Ninguém escreve dessa maneira, mas o pessoal usa muito, né? Na linguagem, conversa no Facebook, no WhatsApp, né? E eu vou explicar aqui uma curiosidade, essas três palavrinhas que vocês estão vendo aí. Que é o wanna, o gonna e o gotta. Tá? Então, o que é isso? Às vezes você vê uma coisa escrita diferente, você fica assustado, você fala, nossa... Mas é muito complicado isso aí e eu vou mostrar que é muito simples, né? Eu sempre falo que o inglês é muito simples, é mais simples que o português. E eu vou mostrar o que significam essas três palavrinhas. Então, o wanna é o want to, né? O want é o verbo querer, né? O gonna é o going to. O go é o verbo ir, né? O going é o indo, né? E o gotta é o got to. O get, o got, tem vários significados, né? Mas eu vou mostrar como que fica nessa situação aqui. Então, o wanna é want to. I want to go to the beach. I wanna go to the beach. Né? De tanto falar rápido, foi surgindo esse wanna aqui. Então, wanna nada mais é do que want to go to the beach. Então, eu quero, eu quero ir para a praia, né? Então, a mesma coisa, muito fácil, muito simples. I am going to travel to California. Então, eu estou indo viajar para a Califórnia, né? Então, eu posso abreviar aqui e aqui também. I'm gonna travel to California. Certo? Eu estou indo viajar para a Califórnia. Então, nesse caso aqui, é como se fosse o verbo have, né? O verbo ter, né? Então, I gotta do my homework. Eu tenho que fazer meu dever de casa. Beleza? Lembrando que essas três situações aqui, numa linguagem informal, tá? Você não vai escrever em documento, em e-mail, uma coisa séria, uma coisa importante. É só para uma linguagem, assim, informal. Uma conversa entre amigos. Você está escrevendo no WhatsApp, no Facebook. Beleza? Então, é um vídeo rapidinho, só para mostrar esse modelo de aula que eu estou fazendo aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado aí em alguma coisa. E essa semana eu estou fazendo as lives toda noite, né? Às oito da noite. Então, se você não está acompanhando, acompanha aí. Baixe o meu e-book agora. Vou colocar o link aqui. E até a noite. Não só hoje, né? Todos os dias aí, até quarta-feira que vem. Valeu, então. Um beijo, um abraço. E até mais.